Olha aí, pessoal, nós estamos aqui no acampamento Terra Livre, em Brasília, que é a reunião dos povos indígenas de todo o Brasil. Eles vêm aqui todo ano para lutar e protestar para melhorias nas suas condições de vida, nas suas condições de estabelecimento, em defesa das suas terras. Por isso é importante a gente dar todo o apoio a esse acampamento. Nós estamos colocando um Pix aí que você pode ajudar, colaborar. Aqui a luta é pela terra, é luta pelo meio ambiente, a luta é em defesa dos povos indígenas. Participe, ajude, essa é a nossa luta, é a luta do povo brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí